Vamos girar as principais notícias do estado, do Brasil, do mundo, do planeta, da galáxia, de onde quer que seja, é hora do giro, Rick e Marques. Bruninha Mello está de volta, ela que já deu as caras por aqui, né, pra falar do tempo. E agora vai falar de polícia, né, Bruninha? Que história é essa aí? Uma mulher foi pisoteada por uma vaca, Bruna. Boa tarde. Boa tarde, Juliano. Boa tarde novamente pra todo mundo que está acompanhando o Balanço Geral. Trouxe então dois destaques de polícia do domingo, pra gente entender o que aconteceu no Paraná nesse final de semana. E a gente começa então por essa ocorrência de São José dos Pinhais, que fica do ladinho de Curitiba, na nossa capital. Essa mulher de 55 anos, na manhã de domingo, ela foi tirar leite ali da vaca dela, só que o animal, ele teve ali um momento de... ele ficou muito bravo, não gostou do que estava acontecendo e ele pisoteou essa mulher. A situação foi tão grave que ela precisou de socorro aéreo. Ela foi levada até Campo Largo, no hospital de Campo Largo, pra ela poder ser socorrida, porque ela estava com suspeita de uma lesão na coluna. Então assim, foi muito grave. Uma ação que ela já é acostumada a fazer, ela já cuida ali de animais, é um sítio ali na região rural. Só que na manhã de domingo, esta ação não deu certo. A vaca, então, pisoteou essa mulher de 55 anos e ela está internada com suspeita de lesão na coluna. Olha só a gravidade disso. Tá certo. Vamos torcer pra que ela fique bem aí, pra que ela se recupere. Deus do céu, se é pisoteada por uma vaca por um boi. Melhor nem pensar, né? Duas em ponto. E essa próxima história que você vai contar, Bruna, presta muita atenção, porque é difícil acreditar. Olha, veja bem, domingo, então, foi dia dos namorados. Nós estamos falando do setor policial, conhecido como ontem, foi dia dos namorados. Dia 12, então, de junho. Em Umarama, no noroeste do Paraná, um senhor de 50 anos, ele foi alvo de assaltantes. Ele estava na padaria ali, por volta das 5 da tarde. Quando um assaltante chegou, ele estava ali no caixa e apontou uma arma pra ele. E ele pediu o dinheiro, mas fez com que ele tirasse a aliança de ouro dele também. E aí eu te pergunto, aonde foi parar essa aliança? No dedo de quem, né? Por quê? A polícia militar foi acionada e não encontraram nem a aliança, nem os suspeitos desse ação. A mulher, ela foi ali... A mulher não, perdão. O homem, de 50 anos, ele perdeu a aliança, perdeu o dinheiro também. E ficou registro no dia dos namorados. Ele que já era ali, era uma aliança de casamento, de ouro, perdeu. E onde foi parar, ainda não sabemos, porque até o fechamento da matéria, não tinha encontrado nenhuma das coisas. Dura, é isso, né? Cidadão, ainda bem que tem boletim de ocorrência, que tá no RIC+, porque o cidadão chega em casa no dia dos namorados e fala assim, amor, chegaram na padaria pra assaltar, levaram quanto do caixa? Nada, só levaram minha aliança. Como é que ele convence a patroa? Exatamente. E, Juliana, também fico alerta, se você recebeu no domingo uma aliança com o nome que não é seu, nem do seu namorado, desconfie. Como é que era o nome que estava na aliança, você sabe? Não sabemos o nome, não foi identificado. Imagina a situação, você chama a Bruna, o seu namorado chega e diz, ó, essa aliança é pra você, amor, mas tá escrito Andréia aqui, ah, o nome da vendedora. Ela costuma botar o nome dela na aliança. Por exemplo, na minha aliança tá escrito Otávio, e aí, você entrega pra uma pessoa um nome que não é nem seu, nem da pessoa, você fica, ah, mas de onde que veio essa aliança? O Otávio chega e te entrega uma aliança onde tá escrito João. É, então. Sim. Uai. Tá, gente. Obrigado, Bruna. Mais informações, riquemais.com.br.